Se você gosta de tecnologia e pensa em empreender nesse ramo, presta atenção nessa dica do SEBRAE. Eu sou Carlos Von Sosten e estou aqui para apresentar para vocês oportunidades que vão ajudar no desenvolvimento da sua ideia ou do seu projeto, dentro daquilo que a gente entende como empreendedorismo inovador e também para empresas do tipo startups. O SEBRAE, desde o ano passado, criou um espaço chamado SEBRAE Lab, que tem como objetivo integrar o que a gente chama desse ecossistema de empreendedores inovadores. Porque esses empreendedores estão espalhados em vários espaços da cidade, nas universidades, em empresas que já são criativas, ou eles são profissionais de uma área muito técnica, desenvolvedores de software, designers. Só que essas pessoas trabalhando em separado, elas não criam tanto quanto elas podem criar quando elas trabalham em conjunto. Então, o objetivo do SEBRAE Lab é ser esse espaço de integração dessas pessoas, para que possa haver essa troca de conhecimento, esse compartilhamento de informações, esse aprendizado de um para o outro, de empreendedor para empreendedor, utilizando os espaços que a gente tem disponíveis, que são salas de reuniões, salas para pequenos eventos. E a gente também fornece alguns eventos com o objetivo de aquecer e estar fomentando essas oportunidades. Startups são empresas que normalmente são associadas à base tecnológica. Por exemplo, os aplicativos que você utiliza no seu celular. Essas empresas, elas têm uma forma específica de se inserir no mercado, de se transformar em um grande negócio de sucesso. E aí, essas empresas que estão começando, elas têm alguns estágios de maturidade. O primeiro estágio, que talvez seja o estágio em que você está ainda, é o estágio de curiosidade. Ou seja, você está me ouvindo aqui falar pela primeira vez sobre isso, você já usa muitos aplicativos no seu celular, mas você nunca pensou em transformar isso em um negócio. Então, você tem essa curiosidade. Por onde é que eu começo? Como é que eu participo disso? Então, nós estamos aqui exatamente para responder essas perguntas para você, que está nesse estágio de curiosidade. Depois que você começa a ter essas respostas e você vai avançando na sua ideia de empreender, você parte para um estágio que a gente chama de ideação. Ou seja, você já começa a ter realmente uma ideia de negócio, mas simplesmente uma ideia vaga. Você já começa a saber sobre validação, sobre testes com usuários, e aí você já está num estágio mais avançado. Depois que você passa do estágio de ideação, ou seja, você sai da ideia e já começa a criar um negócio, você entra no estágio de operação, ou seja, você agora é uma empresa. Aquela sua ideia agora é um negócio. Já pode estar tendo faturamento, já pode estar tendo fluxo de caixa, já pode estar tendo usuários numa base experimental. E aí você continua investindo no seu negócio e você vai para um estágio que a gente chama de estágio de tração, que é quando a sua startup entra numa curva de crescimento muito rápido e pode se transformar nessas que a gente chama startups unicórnios, que podem chegar a valer milhões de dólares ou até bilhões. Vamos, então, apresentar para vocês esse espaço do Sebrae Lab e mostrar todas as funcionalidades e características que foram pensadas para atender a sua necessidade enquanto empreendedor inovador. Então, por exemplo, nós temos essas cabines que podem trabalhar uma dupla, ou individualmente, você pode estar fazendo uma reunião com alguém que está em uma outra cidade, em um outro estado. A gente faz eventos aqui, por exemplo, de empreendedores de Natal, conversando com empreendedores de Campina Grande ou do Rio de Janeiro, através da tecnologia da videoconferência. Nós temos espaços, assim, para o empreendedor que quer trabalhar num momento sossegado, ou então um grupo que está desenvolvendo um projeto e quer fazer uma reunião de sua equipe. Nós temos mesas de reuniões, espaços de networking, um espaço para um cafezinho, que é muito importante para esse momento de integração, das pessoas se conhecerem, aquilo que nós chamamos das descobertas que ocorrem ao acaso. Então, a gente recebe aqui, todos os dias, empresários, empreendedores, instituições que vêm fazer suas reuniões aqui, que vêm apresentar projetos para clientes, que vêm pensar em novas ideias. E esse é o espírito do Sebrae Lab. O cotidiano de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e sua audiência. Espero que você tenha gostado de tudo que a gente preparou para você no programa hoje. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. E no próximo sábado, às duas da tarde, eu vou estar aqui na TV Tropical Record TV, te esperando para mais um cotidiano. Um beijo para você e até lá! Programa cotidiano. Oferecimento Clínica Pedro Cavalcante. Tradição em cuidar de você. Sebrae. Existe um Sebrae para você.